Música Boas companheiros, aqui para mais um vídeo Um bocadinho no seguimento de um vídeo que lancei aqui atrasado De uma ideia que eu estou aqui a engenrar Visto que já começámos a ser Uma quantidade aceitável de membros Tanto a nível de subscritores de Youtube Como a nível da página de Facebook Como a nível de Instagram E eu vejo E para quem acompanha todo este tipo de redes sociais e grupos Na jornalidade de motos Vejo que existe uma grande ansiedade Ou uma grande vontade Um grande querer De fazer passeios E viagens E muitas das vezes Quando lanço Aí algum repto De alguma viagemzita Ou de algum cafezito Que eu vou tomar Vejo que as pessoas Tenham aí alguma afluência E que gostam deste tipo de Não é? Desafios É de De convívios Não é? Conhecer gente nova Conhecer espaços novos E nessa perspectiva Estou-me a sentir tentado Ao contrário De outros motobloggers Que preferem fazer só vídeos E andam com os amigos E eu gosto Também gosto de ter de conviver A verdade é essa Apá Desde que foi isto do Covid Apá Sempre fiquei mais um bocadinho De reticente Eu penso que não seja Caso único Em convívios Apá Abismais De Cinquenta Cem Duzentas Trezentas pessoas Apá Neste momento Apá Eu não sei se é que sou caso único Apá Apesar de Antes de pandemia Gostar Neste momento Faz-me um bocado de confusão Apá Eu não sei se sou Caso único ou não Tanto é que eu agora Neste momento Apá Muito sinceramente Eu hoje podia ter lançado Hoje vim dar uma volta Uma voltita de hora e meia Boa Tep na Fiel Aqui postradas secundárias Rota do Românico Podia ter lançado Podia ter lançado aí O convite Ao pessoal De se juntar a mim Pá Mas não Não fiz Pá Porque Pá Aqui 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 no Na cabo Aqui do meu cérebro Tenho ali alguma coisinha Ali a remoer Que ainda não Me dá Ou a vontade Ou a confiança De andar com muita gente Assim Não é atrás de mim Mas a acompanhar-me Ok Existe uma diferença muito grande Dentro a acompanhar E seguir Ok E Pá Neste momento Sinto-me Assim E num bocadinho De pé atrás Relativamente A esses ajuntamentos Tanto é que Eu antes Antigamente Era Pá Era um ferrinho Entre aspas Era sempre certinho Ali no Cais de Gaia E neste momento Lá está Faz-me confusão Ir ao domingo Ao Cais de Gaia Porque É um ajuntamento Tão grande Tão grande Tão grande De motas Nada contra De quem vai Atenção Pá Que eu adorava aquilo E continuo a adorar Pá Mas neste momento Pá Faz-me um bocadinho De confusão Relativamente A esse tipo De ajuntamentos Inclusive Tem havido aí Passeios De grupos A que eu A que eu Pertenço Mas só que eu Quando vou a ver Sem motas Não é? Sem motas Se formos considerar Que muitas Dessas motas Leva pendura Pá No mínimo Pá E 150 pessoas É uma coisa Pá De uma magnitude Bastante elevada Além de toda a logística Como é óbvio Não é? Pá E eu faço Como eu digo Faço isto por Carolice Não tenho patrocínios Não tenho Pá De certa forma Também faço Para que Ninguém Anda aqui Entre aspas A ajudar-me Pá Mas inclusive Já organizei Alguns encontros Nada de passeios Tiveram A afluência Que tiveram Também na altura Éramos um grupinho Mais pequenino Neste momento Se calhar Já Justifica Aqui Outro tipo De De panorama Que eu se calhar Me vou Predispor A efetuar Que é tipo Organizar uns passeios Com o pessoal Do grupo Ok Mas Um grupo Muito Reduzido Ok Tenho muita pena Mas neste momento Estou com essa paranoia Porque além de ser mais fácil De entre aspas De gerir e acompanhar Um grupo mais pequeno A logística Também é mais fácil A interação É muito melhor Porque ficamos A conhecer todos Muito melhor Do que Por norma Quando vamos em grupos Muito grandes Dentro do próprio grupo A gente cria grupinhos Com as pessoas Que se dará melhor Não é? E depois Durante o passeio Tenderá A interagir Mais com determinadas Pessoas E eu nessa perspectiva Se calhar Vou começar A lançar aí Alguns desafios De alguns passeios Para já Coisas relativamente Perto Aqui do Porto Hora e meia De viagem Para testar A coisa Há spots Supimpas Onde a gente Possa conviver E Apá Criar Laços A meu ver Acho que isso é importante Porque hoje Em dia Neste mundo Que é muito ligado Às tecnologias Conhecer as pessoas E criar laços Com as pessoas Fica para o segundo plano Apá E eu não Isso não me cativa Estão a perceber? E ao fazer Estas pequenas coisinhas Estes pequenos grupos Estes pequenos passeios Que depois Futuramente Poderá vir a largar Ou não A meu ver Seria uma mais-valia Para todos Para todos Para a gente Ficar-se a conhecer Fazer uns Para conciliar Uns passeios Com conhecer as pessoas Criar laços De amizade Com essas pessoas Ter aquela vontade De Apá Fulano Queres-me dar uma volta? Apá Acho que isso é Acho que isso faz toda a diferença Do que andar só aqui Nas redes sociais A criar coisinhas E a falar pelo messengers E tem-se aquele contacto Básico Mas não se cria Aquele contacto De afinidade Vou-lhe chamar assim Ok pessoal Deixem aí o vosso comentário A dizer o que é que vocês acham Sobre esta ideia As minhas ideias Vou ser sincero Tenho tido Uma receptividade Um bocado Nula Vamos dizer assim Pá Acho que sou uma pessoa Um bocado Idealista Nas ideias Que depois O pessoal Não é assim tão Recíproco Vamos dizer assim E Não tem Uma aderência Ou a aderência Que eu desejaria Por isso Também para não ser assim Um impacto Pá Muito grande Daí eu Pá Se calhar Como bem agora Também o bom tempo Organizar assim Uns passeiositos Mas Pá Com o pessoal Vou-lhe dizer Limitado Que é um limite De pessoas Para que não se torne Algo muito confuso E depois que o pessoal Se queixa A nível de organização Porque depois Uns ficam para trás E eu também Como sou sozinho Uns ficam para trás Outros ficam Outros vão para a frente Ok Assim não há Não há grande Não há grande Parafusta E o objetivo É que toda a gente Desfrutar Do bom tempo De um bom tempo Numa boa companhia E que as pessoas Se conheçam E que as pessoas se conheçam Fiquem a conhecer Realmente Porque uma coisa É a gente falar Uma vez Dois em dois meses Outra coisa É depois Uma pessoa Manter um contacto Quase diário Por assim dizer Com esses companheiros Com esses companheiros Ok companheiros Deixem aí A vossa ideia O que é que vocês acham Até sugestões De passeios Coisas relativamente Perto Para já E se vocês Se fossem vocês Se aderiam A este A este tipo De eventos Ou não Ok pessoal Subscrevam-me no canal Façam um grande like E Chauzinho